Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o exame de colesterol e a diferença dos tipos de colesterol. Muitas pessoas olham para aquele resultado do exame e se preocupam só com o colesterol total, mas tem alguns pulos do gato aí na hora de você ler o seu exame que vão te ajudar a ficar mais tranquilo. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você gosta desses vídeos falando mais da saúde do coração, alimentação, deixa a sua curtida. Se você é novo, se inscreve, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar, com certeza. Aproveita então e pula no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho mais dicas e novidades. Vamos começar a falar mais então sobre como interpretar melhor o exame de colesterol. Claro que quando você faz um exame de sangue, você tem que levar esse exame no médico, porque o médico que passou o exame vai avaliar isso com você e com a sua história clínica. A clínica é sempre soberana, não é? No diagnóstico que o médico vai fazer, você tem que levar o exame lá para ele ver, mas eu acho que é importante você entender melhor o que que significam essas cifras. Por que que as coisas são como são? Primeiro, para você fazer o seu tratamento com mais afinco, sempre que a gente entende alguma coisa, a gente fica mais motivado para fazer, e para você entender melhor como o seu organismo funciona e como as coisas são. Vamos começar falando então sobre o HDL, que é um colesterol que a gente chama de colesterol bom. Quando a gente vê esse colesterol lá no exame de sangue, parece engraçado, não é? Porque esse colesterol está marcado lá que tem que estar acima de 40. Pelo menos, ele tem que estar... É um colesterol que a gente quer que esteja em maior quantidade no exame de sangue. E por que que ele está, diferente dos outros, que tem que estar abaixo de tanto, ele tem que estar acima de 40? Porque esse colesterol está ligado justamente às lipoproteínas de alta densidade, e ele tem um papel super nobre que é de varrer o restante do colesterol, outros tipos de colesterol, que estão presos nas artérias, nos vasos, e levar de volta para o fígado, para ele ser processado. Então, ele age limpando os vasos, fazendo com que você tenha um menor risco de aterosclerose e doenças cardiovasculares. Já o colesterol LDL é o colesterol que a gente chama logo ele de ruim. Por que que a gente chama de ruim? Porque ele tem uma capacidade de se depositar nas placas e formar as... Nas artérias, desculpa. E formar, junto com cálcio e outros fatores de agregação, aquelas placas de ateroma que todo mundo tem medo, que são aquelas placas que vão obstruir o vaso, prejudicar a circulação. E podem causar trombo, podem causar problema de aterosclerose, podem causar infarto, outros problemas de saúde mais graves. Então, o ideal mesmo é que o colesterol LDL fique abaixo dos 130 para a população que não tem algum problema de saúde aumentado, algum risco cardiovascular aumentado, melhor dizendo. Essa questão do risco cardiovascular vai depender se você já teve algum outro problema de coração, se você tem outras condições de saúde conjugadas. Então, qual é o seu risco cardiovascular? Vai depender do exame do médico. Por isso que eu falei que você tem que levar no médico, porque às vezes você já teve algum problema de saúde e ele quer que seu colesterol LDL fique mais baixo ainda. Por exemplo, pessoas que já passaram algum tipo de infarto, já fizeram um cateterismo, tem níveis diferentes de colesterol LDL que devem estar no exame de sangue. Talvez para elas, 130 já esteja alto, seja melhor ficar com um ponto de corte mais baixo. Isso sempre vai ser o seu médico que vai te dizer, dependendo do seu histórico clínico mesmo, e de exames prévios. Mas, para pessoas saudáveis, abaixo de 130 já é um bom nível de colesterol LDL para a gente tentar ter aí no dia a dia. Essas pessoas que eu falei são as pessoas com risco cardiovascular baixo. Existe o risco cardiovascular intermediário em que você tem um ou dois desses problemas que eu vou falar aqui para você, né? Dessas condições, digamos assim. Se você é tabagista, esse já é um risco, então você já marca aí que tem um ou dois desses. O ideal é que ele fique abaixo de 100. O ponto de corte muda, como eu falei. Então, além do tabagismo, pressão alta, arritmia, obesidade e diabetes mesmo controlado, o ideal é que ele fique abaixo de 100. A pessoa com risco cardiovascular alto é uma pessoa que tem alguma dessas condições de saúde, ou até mais, né? Então, uma pessoa que já teve um aneurisma de aorta abdominal, uma pessoa que tem doença renal, uma pessoa que tem diabetes há mais de 10 anos, ou diabetes fica muito descompensado. Pessoas que já têm algum tipo de placa de colesterol ou de ateroma vista no exame, de ultrassom. Pode ter outras questões de saúde também, que é o que eu te falei, né? Eu sou médico para determinar. Para essas pessoas, normalmente, o LDL tem que estar abaixo de 70. Mas foi o que eu te falei, essa questão do risco cardiovascular é subjetivo. Eu estou dando aqui um panorama geral. Pode ser que você esteja em um risco cardiovascular diferente do que eu falei aqui, por conta de um histórico clínico, né? Porque foi o que eu te falei, na consulta médica ele te conhece pessoalmente, sabe? Problemas de saúde prévias ou até mesmo simultâneos que você tem. Então, na dúvida, você sempre tem que levar para o seu médico o exame. Já que ele passou o exame, ele vai interpretar o exame. Isso aqui é só uma diretriz mesmo, meramente informativo. Pessoas que já infartaram, já tiveram angina, AVC, algum outro problema mais grave de coração, pode ser que os médicos peçam para esse colesterol LDL ficar mais baixo ainda. Ou seja, abaixo de 50. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, consulte o seu médico na sua cidade. E existe também o colesterol VLDL, que está relacionado ao transporte dos triglicerídeos. São outro tipo de gordura. Triglicerídeo não é colesterol, mas é um outro tipo de gordura. Quando está aumentada, também pode aumentar os fatores de risco, não é? Um fator risco aumentado para doenças cardiovasculares. Com relação ao exame, o resultado do exame, normalmente o ideal é que ele fique abaixo de 30. Acima de 40, ele já está aumentado. Para algumas pessoas é mais difícil, não é? Por conta do triglicerídeo. Então, o ideal mesmo é que ele fique abaixo de 30, para você ter um melhor controle dessas lipoproteínas, desse perfil lipídico do seu sangue mesmo. Colesterol total é a soma do LDL, do VLDL, do HDL, e normalmente o ideal é que ele fique abaixo de 190. Mais uma vez, essa quantidade, esse ponto de corte, pode mudar dependendo se você já tem alguma doença cardiovascular ou outra doença que o seu médico considere que o ponto de corte deve ser diferente. Então, mais uma vez, não é? Qualquer dúvida, fala com o seu médico. Como você viu, não adianta muito você olhar só o colesterol total, para dizer se o colesterol está bom ou está ruim. Porque uma pessoa pode ter um colesterol de 190, mas pode ter 70 de colesterol HDL. Ou uma pessoa pode ter um colesterol de 190, mas ter um colesterol HDL de 20. Ou seja, a proporção de LDL e VLDL, que são os colesteróis ruins, são muito maiores, e acaba que isso pode ser ruim para você também. Então, o ideal mesmo é sempre pedir essas frações, que a gente chama, e avaliar isso, né? Junto com o médico, na hora da consulta, para que ele veja certinho qual é a melhor manobra para fazer. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre colesterol, e como... Uma playlist inteira falando como ajudar a controlar o colesterol de forma natural. Porque, claro que se você já tomou um remédio, é importante que você não é capaz de tomar remédio por conta própria. Siga sempre a orientação do seu médico. Mas existem muitas questões de alimentação do dia a dia, que você pode mudar, que podem ajudar você a controlar mais o seu colesterol. Se isso te interessar, dá uma olhada na playlist, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma fazer exame de colesterol, se você mede só o colesterol ou as frações também, se estava tudo bem. Eu vou adorar ver esse comentário, qual custavam os valores, eu vou adorar ver o comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau!